E hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer uma metralhadora de flechas versão 2.0, certo? Bem, a primeira versão vocês já viram, que eu já trouxe aqui pro canal Eu excluí o vídeo faz um tempinho já que eu tinha enviado pra vocês Mas a 2.0 é essa aqui, certo galera? Ela não para de piscar e é muito rápido, só se liga galera Olha isso, vai muito mais longe Certo? Então vamos repor as flechas aqui, certo? Ahn, beleza Pra isso você vai precisar de Repeditor de redstone Redstone Um bloco, certo? Que eu vou fazer de esmeralda Ejetor E um pistão comum, certo? Também uma alavanca Primeiramente eu vou fazer num outro lugar Hummm, aqui tá bom Aqui, eu vou fazer pra lá Ó, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, opa Com o seu repetidor, vai colocar assim Não mexe, deixa ele do jeito que tá Aí você vai vir do outro lado E vai colocar outro Aí você vai colocar assim ó Lembrando que as configurações são as originais, certo? Aí você vai pegar uma tocha de redstone A tocha de redstone não é tão importante, por isso que eu não falei Você vai ligar aqui o seu gerador aqui No caso que é um gerador infinito de redstone E você vai quebrar e colocar essa redstone aqui ó Bem rapidão, certo? Até ele continuar a piscar, piscar, piscar E fazer um piscamento infinito Piscamento, será que essa palavra existe? Bem, enfim, vambora Aí ó Eu consegui na primeira Na primeira tentativa, galera Se você não conseguir na primeira que nem eu consegui aqui Você vai tentando nesse, depois nesse, depois nesse E assim por diante, certo? Aí você vai no lado que você quer E puxa três Um, dois, três Aí você vai pro lado aí Um dos lados que você quiser E vai puxar Um, dois, três Certo? Aí você vai ficar aqui de frente Vai colocar assim ó Vai fazer um L Aqui E vai quebrar os dois assim do lado maior Aí vai ficar assim, certo galera? É, aí tá certo Aqui Ah não galera Eu fiz errado aqui 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 E aqui Viu? Já tá fazendo o barulhinho Do Do ejetor Aí você coloca a alavanca aqui Isso que vai ligar E desligar Seu É Sua Sua Máquina aqui, né? Vamos dizer assim Aí tá galera Basicamente já tá pronto Só falta você Vim aqui E colocar as flechas, certo? Você vai pegar aí suas flechas E vai encher Aqui Certo? Eu vou fazer um mural aqui Pra não Pra não ficar voando flecha Por tudo que é canto, certo? Então vamos fazer um mural aqui Aqui Aí galera Beleza ó E vamos ativar Pra ver se tá funcionando Viu? É 100% de chance De dar certo Certo galera? Se você seguir bem os passos aí Vai dar com certeza Tudo certo Então esse foi o vídeo galera Muito obrigado pela participação Se inscreve no canal Deixa o like favorito E tchau Tchau